E olha só, infelizmente, gente, é dia da mulher, mas a gente também precisa tocar em algumas bandeiras e algumas causas. Mas, diante de tanta violência, gente, contra a gente, não há muito, muito o que se comemorar. A gente comemora os espaços, mas tem violência, a gente não pode negar isso. Pra você mulher que tá me assistindo agora, eu tenho uma pergunta. Você sabe quando existe consentimento na sua relação amorosa? Nós temos um dado alarmante sobre esse assunto. Segundo uma pesquisa do Instituto Data Popular, 41% das mulheres brasileiras entre 18 e 44 anos não souberam definir o que é consentimento dentro de uma relação. Diante desse fato, a nossa repórter Bruna Leão produziu uma matéria especial pra você mulher. Confira. Você sabe o que é consentimento? E dentro de uma relação é tudo válido na hora H? Quando o assunto é sexo, a crença popular é de que o consentimento não é mais necessário quando se está em um relacionamento amoroso. Mas isso não é bem verdade. No imaginário popular, o consentimento, ele é quase que inexistente dentro dos relacionamentos. Uma vez que se pensa, ah, se está em um relacionamento, então se consente em tudo que acontece dentro daquela relação. Se não, caso contrário, separaria. Mas não é bem assim. A gente precisa entender que consentimento fala sobre o que é consensual e o que é bom para ambos. Qualquer relação sexual, independente com quem seja, ela deve ser consentida. A partir do momento que não houver um consentimento nessa relação, vai configurar o crime previsto no 213 do Código Penal, que é o crime de estupro. Então, muitas mulheres, elas são vítimas de violência sexual, ou seja, praticam a relação sexual não consensual e não se apercebem como vítimas. Até porque, em algumas situações, o agressor é o namorado, é o companheiro, é o esposo. E, nessa situação, ela não se apercebe, por exemplo, numa sociedade conjugal, acha que a relação sexual é um dever do matrimônio. E, na verdade, não. Se for realizada uma relação sexual não consentida, haverá estupro. E o consentimento, ele deve vir desde o início e do meio, por exemplo. Tem situações em que a relação sexual já está transcorrendo e, em um dado momento, a vítima não quer dar seguimento. E, a partir do momento que não há esse consentimento, haverá crime de estupro se a relação for praticada sem a vontade da vítima. Dados revelam que cerca de 58% das mulheres nunca receberam qualquer instrução sobre o que significa consentir dentro de uma relação. E essa desinformação pode fazer com que elas não compreendam que estão sendo vítimas de violência. Apesar da sociedade já ter evoluído muito, a educação sexual ainda vem sendo um tabu. Ou seja, a família acaba não educando essa criança, esse adolescente, no que concerne ao sexo. E isso traz o desconhecimento, certo? Então, a partir do momento em que eu não tenho essa educação sexual, eu não tenho entendimento, como a gente já falou, que toda relação sexual tem que haver o consentimento. Essa falta de entendimento também leva à subnotificação dos casos de estupro. Essa subnotificação acontece justamente pelo fato que a vítima não se apercebe como vítima de violência sexual. Como delegada da mulher, eu já observei muito, principalmente na zona rural, mulheres que são vítimas quase que todos os dias, por parte de seus companheiros, seus esposos, de violência sexual e não se apercebe nessa condição. Um outro fator também relevante nessa subnotificação é a situação da vítima não denunciar por se sentir estigmatizada. A violência sexual é uma violência que não atinge somente a carne, ela atinge também, como a gente costuma dizer, a alma. A vítima, ela é subjugada, então ela se sente no sentido de vergonha, às vezes, não procura delegacia porque acha que vai se expor. E aí a gente vai ter uma situação de um agressor ainda solto. Então, essa vítima vai continuar sofrendo esse tipo de violência. Às vezes, nós, mulheres, somos instruídas socialmente e culturalmente a nos calar. Para não construir uma relação de animosidade com o parceiro, para não criar um caso, para não esticar uma relação de descontentamento, a mulher se cala. Mas o fato dessa mulher se calar não quer dizer que ela está consentindo naquilo que ela não realmente deseja.